Neste vídeo vamos conversar sobre as plicas sinoviais, ou pregas sinoviais. Existem várias plicas, vamos falar sobre apenas três, que é a suprapatelar, a médio-patelar e a infrapatelar, são as mais frequentes. O que acontece é que no desenvolvimento do feto no joelho não existe cavidade articular, é uma estrutura sólida. Aí à medida que vai se desenvolvendo as células vão sofrendo apoptose, vão morrendo e vai se formando uma cavidade, mas ela não forma uma cavidade única, formam-se várias cavidades que posteriormente vão se unindo até formar uma cavidade articular única. Ocasionalmente, algumas dessas cavidades não se unem totalmente às outras e formam septos entre uma cavidade e outra. Esses septos são as pregas sinoviais ou plicas sinoviais. Então você pode ter uma plica sinovial que está acima da patela, é a plica suprapatelar. Ela separa o recesso suprapatelar, que é a porção mais superior da cavidade articular do joelho, em duas porções, uma mais superior e outra mais inferior. Existe a prega sinovial, a plica sinovial médio-patelar, que é na região medial do joelho. E ela pode se insinuar atrás da patela, entre a patela e o fêmur. E aí, a patela comprime a plica contra o fêmur, até vai amassando ela, até ela inframar. E aí ela inframa, ela fica espessa e isso pode levar à lesão da cartilagem, tanto da patela quanto do fêmur. Então, a plica sinovial médio-patelar, quando ela está espessa e com hipersinal e o paciente tem sintomas, a chamada síndrome da plica médio-patelar. E pode haver a plica sinovial infrapatelar, que ele vai da gordura de rofa anteriormente ao ligamento cruzado anterior até chegar e se inserir no fêmur. Então, ela fica meio que paralela ao LCA. O LCA está aqui e ela fica aqui assim. O problema é que, às vezes, o paciente tem a rotura do LCA e tem a plica infrapatelar. Então, você, ocasionalmente, pode confundir a plica infrapatelar como parte do LCA, ok? Então, por isso temos que prestar bem atenção nisso. A seguir, vamos ver aí imagens de ressonância magnética mostrando a plica sinovial suprapatelar, médio-patelar e infrapatelar. Lembrando que existem outras que são mais raras. Vamos aqui, então, a imagens da plica sinovial suprapatelar. Temos aqui sagital DP-FET7 e sagital DP. Aqui temos derrame articular, hipersinal em DP-FET7, a patela, tendão do quadríceps, o coxinha de pouso suprapatelar e você veja que do coxinha de pouso suprapatelar parte uma prega que vai até a gordura pré-femoral, que é essa aqui. Então, é uma prega que liga o coxinha de pouso suprapatelar ao coxinha de pouso pré-femoral, atravessando aí a bursa ou recesso suprapatelar. Veja aqui em T2, aliás, em DP, veja aqui a gordura suprapatelar, a gordura pré-femoral e existe uma prega, uma faixa de tecido que atravessa a articulação e liga esses dois coxins. Essa é a plica sinovial suprapatelar. Prica significa prega, sinovial é porque ela é da sinove, que é o tecido que reveste internamente a cavidade articular, suprapatelar porque está acima da patela. Portanto, plica sinovial suprapatelar, ok? Imagem típica aí. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Então, vamos a algumas imagens da plica sinovial médio-patelar. Temos aqui axial T2-FET7, sagital T2-FET7. Nós temos derrame articular, esse hipersinal aqui em T2, derrame articular. Temos aqui a patela, o fêmur e observe que há essa prega de sinove. A sinove é o revestimento, o tecido de revestimento interno da cavidade. Veja que ela forma uma prega que vem aqui, aqui é a região medial, aqui é a região lateral, que vem aqui para dentro da articulação, aqui, para o espaço entre a patela e o fêmur, ou em direção a esse espaço. Então, uma prega de sinóvia médio-patelar. Veja aqui no corte sagital, fazendo o corte exatamente nesse nível, você tem aqui a prega sinovial projetada aqui entre a patela, que vai aparecer aqui em cortes subsequentes, e o fêmur, e aqui derrame articular. Então, essa é a imagem típica da plica sinovial médio-patelar, ou prega sinovial médio-patelar, que é a mesma coisa. Então, nesse vídeo era isso, mostrar a imagem típica da plica sinovial médio-patelar. Obrigado e até o próximo vídeo. Então, vamos aqui a algumas imagens da plica sinovial infrapatelar. Observe aqui, sequência T2-FET7, sequência T1. Observe que nós temos gordura pré-femoral, derrame articular, gordura suprapatelar, gordura infrapatelar, e observe que parte da gordura infrapatelar se projeta aqui entre o fêmur e a tíbia, indo até o LCA, até aqui o fêmur próximo ao LCA, aqui está o LCA. Veja aqui no T2-FET7, derrame articular, com hipersinal, e veja aí a gordura infrapatelar projetando-se, dando essa lingueta, indo até o fêmur adjacente ao LCA. Então, isso é a plica sinovial infrapatelar. É uma prega de sinóvia, a sinóvia é o tecido que reveste internamente a articulação, é uma prega de sinóvia abaixo da patela, portanto, plica sinovial infrapatelar. É uma variação anatômica, mas, ocasionalmente, pode dar sintomas. Ok? Então, nesse vídeo, o objetivo era mostrar uma imagem típica de plica sinovial infrapatelar. Obrigado e até o próximo vídeo.